Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Miozan. O Miozan é um relaxante muscular que contém a ciclobenzaprina na sua composição. Ela age aumentando o relaxamento muscular por bloquear os impulsos nervosos ou sensações de dor que são enviadas ao cérebro e que provocam contrações, espasmos ou dor muscular. Assim, é indicado para o tratamento da dor muscular causada por fibromialgia, torcicola ou artrite, por exemplo. A ciclobenzaprina tem início de ação em aproximadamente uma hora após a administração e suprime o espasmo do músculo esquelético de origem local, sem interferir com a função muscular. A utilização de ciclobenzaprina por períodos superiores a duas a três semanas deve ser feita com o devido acompanhamento médico. Mesmo porque, em geral, os espasmos musculares associados às condições musculoesqueléticas agudas e dolorosas são de curta duração. O Miozan não deve ser usado por crianças com menos de 15 anos, mulheres grávidas ou em amamentação, por pessoas com glaucoma, retenção urinária, hipertireoidismo, problemas cardíacos como infarto, insuficiência cardíaca congestiva, arritmias ou bloqueio cardíaco. Além disso, esse medicamento não deve ser usado por pessoas que usam medicamentos antidepressivos, remédios para ansiedades ou inibidores da monominoxidase. Os efeitos colaterais mais comuns do Miozan incluem sonolência, cansaço excessivo ou tontura, e por isso deve-se ter precaução ou evitar atividades como dirigir, utilizar máquinas pesadas, realizar atividades perigosas e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, pois o uso de álcool pode aumentar os efeitos de sonolência ou tontura. Além disso, outros efeitos colaterais no Miozan que podem acontecer durante o tratamento são boca seca, dor de cabeça, dor de estômago, náuseas ou prisão de ventre.